Olá, muito boa noite ou bom final de tarde a você que acompanha o Cidadania ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. O que prevê a lei anticorrupção que entrou em vigor na última semana em todo o país? Que mudanças ela pode introduzir na sociedade brasileira? E quais os próximos desafios para eliminar a corrupção no nosso país? Para falar sobre este tema, nós estamos recebendo hoje o advogado Rafael Maffini, professor de Direito Administrativo na Escola Superior do Ministério Público, na Escola Superior da Magistratura da Ajuris e também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje aqui comigo fazendo as perguntas, Mariana Baierle. Boa tarde, Mariana. Muito boa tarde, Carlos. E boa tarde você que nos assiste. Sempre no início do programa a gente lembra, você aí de casa, você é o nosso convidado. Participe, envia sua sugestão e sua pergunta aqui para o nosso convidado do Cidadania. Através do nosso Facebook, facebook.com.br cidadania.tv. Ou também através do nosso telefone, 3230 1530. Nós estamos esperando a sua participação. Rafael, para começar, muito boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Cidadania. Como surgiu essa lei anticorrupção? Qual a importância dela para o nosso país? Boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade, essa lei, ela não é fruto, vamos dizer assim, de uma ideia original aqui no Brasil. Nós temos alguns modelos no direito estrangeiro que foram, em certa medida, utilizados para a confecção desse diploma legal que, penso eu, vai ser bastante marcante para o desenvolvimento de uma república verdadeiramente cidadã. Nós podemos utilizar, assim, basicamente, como origem remota, uma legislação norte-americana chamada FCPA, que é incumbida justamente de normatizar a prática ou o combate à prática de atos de corrupção por norte-americanos no estrangeiro. Aliás, é bom que se diga que empresas que têm relações comerciais com empresas norte-americanas, as brasileiras, já de há muito tempo, quando celebram seus contratos, elas já se comprometem, empresas brasileiras, a cumprir essa normatização que a FCPA norte-americana contempla, que é uma lei de 77 lá nos Estados Unidos. Posteriormente a isso, desde a década de 90, há uma série de tratados internacionais de organismos dos quais o país, o Brasil, integra, que o Brasil é firmatário de tratados, como eu lhes disse, que estabelece a obrigação de combate a atos de corrupção. O Brasil já estava em mora, desde há muito, ele internalizou por meio de decretos esses tratados internacionais e o Brasil há muito tempo carecia de uma normatização como essa que veio agora com a lei 2846, de 2 de agosto de 2013. Ocorre que, e isso é uma realidade histórica que nós temos que destacar, em 2010, a CGU, a Controladoria Geral da União, juntamente com a AGU, a Advocacia Geral da União, juntamente com o Ministério da Justiça, encaminhou esse projeto para o Congresso Nacional, por intermédio da Casa Civil do Governo Federal, que ficou dormitando esse projeto, é um projeto muito interessante, dormitando até meados de 2013, sendo inegável que essa lei, ela acaba sendo uma espécie de resposta do governo federal, juntamente com o Congresso, aos clamores dos movimentos de junho, maio e junho do ano passado. O povo nas ruas foi essencial para isso, então? Sim, isso foi uma das... Eu diria assim, como era uma lei que já estava pronta, até para fazer justiça histórica, né, eu não posso cometer a irresponsabilidade de dizer que ela tenha sido assodadamente confeccionada, né, na verdade ela foi fruto de um trabalho muito cuidadoso desses órgãos que referi, mas a tramitação legislativa, sem dúvida, foi apressada em razão desses movimentos do ano passado. A legislação até o presente momento não dava conta dessas questões da anticorrupção, o que essa lei traz de novo em relação ao que já existia? Pois é, eu diria assim, eu tenho sido bastante reticente ao afirmar que essa lei, ela inova de todo, né, ou em todos os aspectos. Na verdade, o que nós temos, assim? Nós temos um arcabouço normativo relativamente adequado, grave, severo, para o combate dos atos de corrupção no que tange ao administrador público. No que tange ao administrador público, nós temos normas estatutárias, administrativas, nós temos a própria lei de improbidade, que contempla essas formas de punição em desfavor do, vamos chamar assim, do corrupto, né. Em relação ao corruptor, em relação àquela empresa ou aquela pessoa que corrompe o administrador público, nós já tínhamos também mecanismos que eram mecanismos previstos, por exemplo, na lei de licitações e também na lei de improbidade administrativa, que os responsabilizavam. Todavia, e aí talvez uma das primeiras novidades a ser destacada, é que todos esses mecanismos até então existentes, eles pressupunham que para o corruptor ser responsabilizado, haveria de se demonstrar a culpa ou o dolo. E aqui eu me permito fazer uma tradução do juridiquês para o nosso português. É, eu diria assim, até esse momento, havia necessidade, do que a gente chama de responsabilidade subjetiva, de demonstrar que o corruptor teve a intenção de corromper, ou pelo menos que a ele faltaram os cuidados necessários para evitar que a corrupção ocorresse. Isso é o que a gente chama de responsabilidade subjetiva. A partir da edição dessa lei, e essa talvez seja a sua principal novidade, o que nós temos? A responsabilidade administrativa passa a ser considerada uma responsabilidade objetiva. O que isso na prática significa e por que isso amplia sobremodo o espectro de responsabilização das pessoas jurídicas, no caso das empresas? É que para a caracterização de um ato corrupto suficiente para que se aplique essa lei, não é necessária a demonstração de que o gestor ou qualquer pessoa dentro da empresa tenha tido a intenção de corromper, ou mesmo a demonstração de que essa pessoa, ou alguém dos seus empregados, tenha tido a falta de cuidado para que a corrupção ocorresse. Ou seja, se ficar demonstrado, vou dar um exemplo bem didático, imagine uma empresa, sei lá, que venda prego, e que tenha um empregado incumbido de vender prego para a administração pública nos municípios, nesses 400 e tantos municípios que o nosso Estado tem. Se ficar demonstrado que esse cara lá que vende prego, lá no rincão mais longínquo aqui da empresa, da sede da empresa, que essa pessoa praticou a de corrupção, se ficar comprovado isso, a empresa será responsabilizada, independentemente do que os gestores vierem a demonstrar no sentido de que eles não tinham ciência. Na verdade, obriga a empresa a ter um controle maior sobre essas, sobre seus funcionários. Eu vou lhe dar um exemplo assim, os senhores devem ter ouvido falar, todos nós, os telespectadores ouviram falar, de alguns atos de corrupção que foram praticados no passado, e portanto não se aplica essa lei, porque essa lei entrou em vigor em 29 de janeiro, agora de 2014, em que as grandes empresas multinacionais envolvidas nesses atos de corrupção, estou falando da Siemens, da Alstom, enfim. Esses casos do metrô em São Paulo. Exato. A primeira coisa que elas fizeram foi o quê? Foi mandar embora o presidente do Brasil. E aí elas propagam, ah, nós mandamos embora porque nós controlamos e tudo mais. Hoje, ainda que se mandasse embora o presidente da empresa, isso não justificaria a inaplicação da lei. Mas a sua pergunta é muito oportuna pelo seguinte, a lei, e isso carece de regulamentação, aliás, eu esclareço, esse é um dos poucos pontos da lei que carecem de regulamentação. Essa lei já está em vigor, ela não carece de regulamentação para ser aplicada, a não ser em alguns poucos pontos. Um dos poucos pontos que precisa de um decreto para regulamentá-la, diz respeito ao seguinte, a lei, ela estabelece que na hora de aplicar a pena, e depois eu posso esclarecer quais são essas penas, na hora de aplicar essas penas, nós teríamos de levar em consideração uma série de elementos. Um destes elementos é a utilização ou não pela empresa, pela pessoa jurídica, de mecanismos de controle interno, que no linguajar das empresas a gente chama de compliance. Então, o que acontece? Não chega ao ponto de acontecer o que ocorre, por exemplo, no México, em que no México a existência de compliance elimina a aplicação da lei anticorrupção. Mas aqui no Brasil, pelo que a lei diz claramente, se a empresa possuir esses mecanismos de controle interno e eles forem efetivos, a empresa terá certamente isso relevado para fins de aplicação da pena. Então, por exemplo, no meu exemplo aquele, se aquela empresa tiver lá o vendedor de prego, que o cara é para bater meta, o cara pratica uma de corrupção, se aquela empresa lá tiver mecanismos de controle interno, o que acontece? Essa empresa será punida com menos gravidade do que uma empresa que não tenha esses mesmos mecanismos de controle interno. Até nesse sentido, o que é considerado corrupção? Isso é especificado dentro da lei? Que tipos de atos? O senhor poderia citar exemplos? Claro, claro. Eu vou lhe dizer assim, como toda questão jurídica de sancionamento, as regras de sancionamento, elas devem ser interpretadas com mais cuidado sempre. Isso é uma proteção que o cidadão tem, que as empresas têm e devem ter. Mas eu diria assim, para que seja caracterizado um ar de corrupção, nós teríamos que conjugar alguns elementos. Então, eu vou esclarecer até porque isso é importante. Primeiro, ele tem que ser praticado, nos termos dessa lei, por uma pessoa jurídica. Então, nós estamos falando da responsabilidade das pessoas jurídicas. Essa lei não trata da responsabilidade de pessoas físicas, que são responsabilizadas por outros mecanismos. Antes que as pessoas confundam, não estou dizendo que elas fiquem imunes ao controle. O controle que sobre elas recai é um controle que é regulamentado por outras normas. Então, aqui nós estamos falando de pessoas jurídicas. E aí, uma novidade. Nacionais ou estrangeiras, desde que sediadas no Brasil. Então, observem. Uma empresa estrangeira com sede, representação, filial no Brasil, se submete a essa lei. Bom, mais do que isso, para que seja caracterizado o ato de corrupção, esse ato de corrupção tem que ser praticado no interesse desta pessoa jurídica nacional e estrangeira, para algum benefício seu. E deve ainda esse ato de corrupção, isso decorre da articulação do artigo 2º com o artigo 5º da lei, a combinação desses dois artigos, esse ato de corrupção tem que ou atentar contra o patrimônio nacional e estrangeiro, aqui vem uma outra novidade. É a primeira vez que a lei brasileira protege o patrimônio público estrangeiro. É a primeira vez. E é assimilado, é equiparado ao patrimônio estrangeiro, às organizações internacionais. Então, uma empresa brasileira que comete um ato, por exemplo, contra a ONU, está sujeita a essa lei. Então, tem que ser no benefício da empresa, deve ser em detrimento do patrimônio nacional e estrangeiro, dos princípios da administração pública ou dos tratados internacionais dos quais o Brasil seja firmatário. E, além disso, e aqui reside um probleminha técnico, deve estar situado, se me permitirem assim, dentre as hipóteses que o artigo 5º da lei contempla. Que eu poderia até nominar algumas delas. Prometer, oferecer ou dar direto ou indiretamente vantagem devido a agente público. Comprovadamente... Suborno nisso. Por exemplo, eu vou destacar o inciso 4º. No tocante a licitações, fraudar ou frustrar mediante ajuste e combinação o caráter competitivo do procedimento licitatório. Aquele negócio de duas empresas que combinam preços, duas empresas que combinam de prejudicar uma terceira por meio de um processo... É bastante rigoroso. E aqui eu faço um filigrano, assim. Eu sei que por telespectadores pode parecer uma chatice jurídica, mas eu costumo dizer o seguinte, nós temos que pensar se essa lei traz mesmo uma responsabilidade objetiva na medida em que o fato que ela qualifica é uma fraude. Então, eu diria assim, não se frauda se não houver interesse de se fraudar. Rafael, sobre essa objetividade, quero te perguntar, na verdade, a gente fala muito no Brasil que... A gente ouve muitas pessoas falar que no Brasil não tem jeito, a corrupção já está enraizada na nossa história. Para saber, na verdade, como vai ser a fiscalização, quem vai fiscalizar essa lei, as atuações. Mas eu quero que tu responda isso depois do intervalo, porque o Cidadania agora faz um breve intervalo. Nós já voltamos. Vamos lá. E aí